E a Câmara dos Deputados aprovou na semana passada um projeto de lei que endurece as penas para quem comete o crime de feminicídio. Agora o projeto vai para a votação no Senado Federal e se for aprovado segue para a sanção presidencial. O feminicídio é uma tipificação que agrava o crime de homicídio. A lei de março de 2015 estabelece que o assassinato de uma mulher em situação de violência doméstica é imediatamente enquadrado como homicídio duplamente qualificado. A lei ainda prevê outros agravantes quando o feminicídio é cometido durante a gestação ou até três meses após o parto. Se o crime for praticado contra meninas com menos de 14 anos ou mulheres com mais de 60 anos de idade. Se a pessoa é portadora de deficiência ou doença degenerativa. E se o crime acontecer na presença de filhos ou familiares da vítima. Na semana passada a Câmara dos Deputados aprovou uma alteração na lei que aumenta a pena em até 50% se o crime for praticado durante medida protetiva. Ou seja, quando o agressor já tem ordem judicial para se manter afastado da vítima. Mas mesmo com todos os avanços na legislação, o número de assassinato de mulheres vem aumentando. De acordo com o Instituto Avante Brasil, uma mulher é assassinada a cada hora no país. Metade desses homicídios são dolosos. Dados da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul mostram que de janeiro a setembro de 2015 houve um aumento de 20,8% no número de feminicídios em comparação ao mesmo período de 2014. Significa que o agressor, em parte, pode estar mais violento. Em parte, sim. Ele pode estar, no momento que ele se sente impedido de ter a mulher como seu objeto, ele pode estar agindo com mais violência. Contudo, isso é uma ação que a gente vai ver que no futuro ela tende a diminuir. Existe primeiro esse confronto inicial e depois isso tende a diminuir com um crescimento cada vez maior desses núcleos, enfim, dessas questões relativas a garantia e proteção da mulher. A coordenadora do Centro Estadual de Referência da Mulher acredita que o endurecimento da lei vai reduzir as estatísticas a médio prazo. Somado a isso, a informação é outro grande aliado na luta contra a violência doméstica. A gente tem buscado agora, com a quarentena, que é um projeto que a gente criou de 40 dias de informação contra a violência às mulheres. Nós estamos indo às escolas, a gente está indo aonde o povo está. Então, a gente veio para o aeroporto, a gente foi para o mercado público, a gente foi para as estações do Transurbi, para poder fazer a divulgação da informação, para onde ir, o que buscar, que tipo de recurso tem, que tipo de apoio tem. Eu acho que a partir da informação a gente pode mudar esses números.